Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera é isso bem, estamos aqui GTA 5 Vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, olha, hoje resolvi fazer com vocês Eu vi que a galera gostou muito do último vídeo que eu fiz, que se chama Cumprindo Objetivos Objetivos, então vamos lá, objetivos, esse aqui eu vou cumprir o seguinte, hein Tem vários objetivos, são muitos objetivos, eles repetem Você pode fazer esse, talvez esse vídeo aqui seja pra vários objetivos Porque não é tudo junto não, é cada hora um Vamos lá, esse aqui, o primeiro é o seguinte, ó Conclua uma preliminar do golpe do juízo final Vocês não vão conseguir ver porque minha câmera tá em cima, né O outro é vá ao cinema e o outro é reabasteça o depósito de cocaína Então é o seguinte, por exemplo, conclua uma preliminar do golpe do juízo final Você tem que ter uma determinada construção Vá ao cinema é fácil e reabasteça o depósito de cocaína Você tem que ter o depósito de cocaína, se você não tiver, você tem que comprar De qualquer jeito, então vamos lá Vamos pro mais fácil aqui, vamos do fácil pro difícil, tá, vamos lá Então eu vou lá pra minha garagem Esse aqui é meu outro apartamentinho aqui Vamos lá pra garagem, esse aqui foi mais baratinho Esse aqui é mais pobre, deixa eu ver se é aqui É aqui, vamos pra garagem então Vamos entrar aqui na garagem Vamos pegar o meu veículo, entendeu Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer Primeiro o cinema, é o mais fácil de todos É o mais simples e é o mais, duh Fácil, fácil, fácil Você consegue cumprir esse objetivo aqui Vamos de moto, vamos de moto Então eu coloquei uma seção única aqui Porque realmente eu não queria Pô, é uma galera te explodindo Tipo, os caras tem cada veículo absurdo Não sei como, mas tem Então eu aí com a minha motoca Motoca é velho, né Ó, empinadinho Eu gosto dessa moto aqui, vamos lá Então é o seguinte, cinema Vá ao cinema, é bem fácil Você vem ao mapa Cara, procura cinema Marcou cinema Só vamos lá, quando a gente chegar lá Vou mostrar o objetivo concluído, beleza Vamos lá, vamos ao cinema Bem simples Sem estresse Pega uma seção solo pra cumprir os objetivos Porque realmente, com a galera online não tem condições Sou péssimo de GPS, péssimo Pronto Cheguei no cinema Pô, vinte pratos pra assistir o filme Caramba, que é cedo Robô matando o outro robô Estão nervosos os robôs, hein Acho que o cinema tá meio falido Meio vagabundo esse cinema, hein Tá nervoso o robô Tá tenso Bom, vamos sair do cinema Já vimos o filme Vamos ver se completou o objetivo Objetivo completo Vá ao cinema Show de bola Vamos dar uma olhadinha aqui Beleza, completou Agora vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui agora Como é que completa isso aqui, ó Conclua uma preliminar Do golpe do juízo final É o seguinte Como nós estamos aqui Depois do lançamento do GTA V Remastered Bom, eu fiz aqui a notícia Vocês viram aqui no canal E eu falei Que eu entendi No lançamento Que o GTA vai dar um milhão de dinheiro Do GTA Por dia Pra quem entrar no GTA Já ouvi uma matéria Que falou que é um milhão por mês Eu não sei se é um milhão por dia Um milhão por mês A mim não me interessa Tomar que seja por dia Melhor ainda Mas é o seguinte Então vamos lá Já que tá dando Você aproveita pra fazer Esse Cumprir esse objetivo Você vem aqui, ó Você vai vir, ó Foreclosure Maze Banks Você vai entrar aqui Vai vir aqui, ó Complexo Isso Complexo Você vem aqui, ó Cadê complexos? Aí você vai escolher aqui, ó Tem alguns complexos Que você tem que comprar Pra cumprir esse objetivo Do juízo final Você tem que comprar algum complexo Quanto custa esse? Caro do cacilo Não, a gente compra Como eu acabei de ganhar um milhão aqui Ah, vamos comprar o mais barato, né Cadê complexo? Pera aí Só quero ver complexo Ah, vamos comprar esse aqui Que é o mais baratinho Não tô nem aí Milhão e seiscentos Ganhei um milhão hoje Tá bom Vamos comprar O que é que eu compro agora? Ah, é aqui agora Um milhão, tá Estilo de complexo Vamos escolher aqui O estilo de parede Ah, eu posso Vamos botar azulzinho Ah, azul Que isso Não, não, não Não quero pagar mais, não Quero pagar mais? Não, não Deixa tosco mesmo Não tem dinheiro, não Paredes Tá bonita essa Tem que pagar Não, não Não tem que pagar, não Canhão espacial É pago? Óbvio que é pago Um milhão e novecentos mil reais Sala de segurança Tem que pagar também Ou já vem? Caraca, a sala de segurança é pago Não, não, não Lounge Ah, o lounge não é pago não Caraca, se eu quiser um negócio mais Vida de privacidade Sem conto Não, sem privacidade Prestígio Utilidade Ah, vamos botar esse aqui, né Premier Não, não precisa premier Não, prestígio Já estamos gastando aqui demais Já, já é meio exagerado Vamos pro próximo Dormitório Esse aqui tá bem feio Esse dormitório 150 pau Prestígio Caraca Vamos botar esse aqui Tem um dormitóriozinho Vamos comprar aqui Saiu caro esse negócio, hein Então vamos lá Vamos comprar Porque pra você poder cumprir Cumprir esse objetivo aí Você tem que comprar Não tem jeito Vamos marcar logo o destino Vamos voltar para o mapa Pode sair Peguei o mais baratinho Saiu caro, hein Não, Lex Não quero papo com ti agora não Vamos lá Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar um helicóptero E vou chegar lá Vamos ver aqui se já tá marcado O destino Tá aqui Isso aqui que se chama Destino Está traçado Já tá traçado aqui o destino Vamos chamar um helicóptero Vamos chamar o Pegasus aqui E vamos começar o golpe O primeiro golpe Helicóptero Vamos chamar meu helicóptero Eu tenho um helicóptero Ok Minha aeronave já tá me esperando Vamos lá Vamos pegar minha motinha E vou até o helicóptero E de lá nós vamos partir do complexo Beleza? Beleza Assim que eu chegar no helicóptero Eu volto Se eu conseguir chegar, né? Aqui GTA Sabe como é que é? GTA tudo acontece Você não chega nunca no lugar Muito bem, galera Cheguei aqui no meu helicóptero Tô chegando aqui no Super helicóptero que eu tenho Cadê o bichão? Aqui, ó Vamos aqui Vamos pegar o helicóptero E vamos até o complexo Vou marcar de novo no mapa aqui o complexo Porque eu tive que marcar o helicóptero Como eu só tenho um É só marcar aqui Complexo, marcado Partiu Imagem Cinematic Cinematic Image Vamos lá Cadê? Aí Assim que eu gosto Tá lindo Cadê? Esse não Esse Ah, que bonito Daqui a pouco ela muda tudo Ah, fica mudando Se eu não me engano é esse aqui que muda Tá bom, vamos lá Quando eu chegar lá no complexo eu volto Beleza? Vamos lá Bom, galera Estamos chegando Tem que ficar ligado Porque ali tem um forte Então se você chegar muito próximo ali voando Ou de carro ou qualquer coisa Você se ferra, entendeu? Então nós vamos parar Vamos aterrizar bem pertinho aqui do meu complexo Bem ali pertinho do forte A mais barata que eu achei Vamos aterrizar Opa Calma 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 Vamos direitinho Aqui Calma Para não quebrar Não quebrar Pronto Eita Feio demais Que aterrizagem horrorosa Muito bem Chegamos no complexo Você vai ver aqui no seu complexo Opa Abriu Abra de César Compreendo com vocês Eu não tinha Então eu estou fazendo a primeira vez também Maneiro Bem maneiro Muito bem Então você entrou aqui Aí você vai fazer o seguinte Você vai fazer o caminho que eu estou fazendo aqui Não vou mostrar tudo Porque é muito longo Você vai entrar aqui nesse corredor E vai nessa Então eu vou passar rapidinho aqui Porque é longe É longe Aí você vai virar aqui Até que não Vamos ver Estou aqui já Vem aqui Tá E vem andando E vem embora Acho que é aqui Pera aí Aí Pronto Você chegou Até que é rápido Quem está lá Tinha que ser né Seguinte galera Só um detalhe Que eu não falei aqui Que eu esqueci É o seguinte Para você poder Iniciar O objetivo aqui Que é concluir A preliminar Do golpe de juízo final Além de ter o complexo Você tem que ser magnata Então para você ser magnata Você não consegue Numa sessão solo Você entra em uma sessão pública Show Aí você vai vir aqui Segura o serve Eu tive que sair Para entrar de novo Aí você vai lá Registrar-se como chefe Se registrou como chefe Ele vai dizer Parabéns Você já é chefe E aí você vai poder Se iniciar A preliminar Agora eu vou ter que voltar Lá no complexo Para mostrar para vocês Pera aí Olá Muito bem Agora eu sou o chefe Da padrão secruta Tá vendo Pronto Então depois de um tempo Você vai se tornar chefe Aí você vai lá E pode começar Assim Iniciar O O objetivo Vamos lá Vamos chegar lá Se eu chegar lá Eu volto aqui Beleza Pronto Cheguei na sala de novo Agora vamos começar Uma preliminar Do golpe Juízo final Vamos lá Vamos escolher uma aqui Ó Preparação do golpe Acessar a tela A um custo antecipado Tudo eles cobram As caras estão cobrando tudo É para o Lester O Lester te ajuda a ganhar Mas ele te rouba tudo Porque ele quer que você Pague tudo Porque ele quer que você Tá vamos começar Confirmar Vamos confirmar então Aí 65 palos Que você tem que ter Olha lá 65 Muito bem Para acessar a tela Do planejamento do golpe Vamos lá Essa é a tela Essa é a tela de planejamento De golpes Nela você pode ver As missões preliminares Do modo livre E missões de preparação Que precisam ser concluídas Para chegar até o final Preliminar Para desbloquear A preparação Você precisa obter O equipamento A preliminar do golpe Em preliminares Do modo livre Bom então vamos lá A primeira preliminar É o seguinte Preliminar Equipamento para médico Vocês não estão me vendo Deixa eu botar minha tela Aqui Agora sim Preliminar Equipamento para médico Roube uma ambulância Contendo equipamento para médico Vamos iniciar essa missão Então Não sei se é fácil Não sei se é difícil Mas essa é a primeira Para a gente poder Completar o objetivo Se você não tem Não é tão simples Se você não tem o complexo Ele vai me enviar A localização Envia a localização Eu vou lá pegar Esse negócio Eu quero saber Cadê o meu Vai até o centro médico Mas ela está me zonar Ok Eu vou ter que ir de moto Putz Eu vou ter que ir de moto Vai ter jeito Deixa eu ver Se isso aqui é longe Longe Para um cacildo É lá na cidade Caraca Vamos ter que voltar Lá na cidade Eu queria ter ido de helicóptero Não dá não Ferrou Bom Quando eu chegar lá Eu volto aqui com esse vídeo Senão vai ficar gigante Isso aqui Mas é isso aí Isso aqui é para você Poder completar esse objetivo É trabalhoso Mas vamos lá Quando eu chegar lá Eu volto aqui Valeu Estamos chegando aqui no hospital Vamos vir aqui Pegando a ambulância E vamos vazar Levar o equipamento de segurança Vai ser muito difícil Tem muita gente atrás Vai ser bem complicado Olha ele está me dizendo aqui Que ele pode ser roubado Por equipes rivais Isso é um problema Porque tem muita gente Aqui online Isso é ruim É difícil Tentar despistar a polícia É difícil Acho que é mais fácil Despistar a polícia Que as equipes rivais Tem um cara aí Que tem um negócio Que voa Uma moto que voa Aí como é que faz É complicado né Tem uma moto Que voa E manda Bazuca Míssel Sei lá Não sei como é que é o nome disso Vamos tentar chegar lá Então Então Isso aqui é a primeira missão Essa é a primeira Não sei se é tão fácil Assim não Não é que é difícil Mas O online Não sei quantas pessoas Tem aqui Caraca Eu devia ter escolhido Uma seção mais vazia Tem gente pra caraca Aqui no online Cara Eu peguei o caminho errado Cacilo Tem gente pra caraca Tomara que Tomara que ninguém me veja Ou me esqueça Então vamos lá Quando eu chegar lá Se eu conseguir Eu volto Beleza Vamos lá Ó Chegando Consegui chegar Desprestei a polícia E consegui Não ser morto Por ninguém da seção Então tô chegando A pedra Que gigante Eu bati na pedra Chegando Vamos lá Acolmetar o objetivo Opa Cheguei Preliminar concluída Entreguei a ambulância Com sucesso Trabalho Isso aqui deu trabalho Mas até que é fácil Pegar a ambulância Entregar Até que é fácil Mas todo o processo Antes Tem que fazer Antes de você começar E se Vencer esse desafio Diário Show Muito bom Show de bola Tá ali ó Objetivo completo Então vamos para o último objetivo Do dia Vamos lá Muito bem Muito bem Agora deixa eu tirar aqui Minha tela Pra vocês verem Ó Objetivo Tem dois concluídos Agora Reabasteça o depósito De cocaína Então Você vai ter que vir Aqui no seu depósito Vou dar a minha tela De volta aqui Você vai ter que vir Aqui no seu depósito No caso O meu é aqui Mas aí você tem que Deixar de ser chefe Você vem aqui No seu depósito Se você não tiver Vou deixar aqui o link Pra você saber Como é que faz Pra você ser o chefe Pra você ter esse esquema Aí Meio complicado Cara De ver se tem assalto Meio complicado Dá meio dor de cabeça Você vai vir aqui Vai entrar E vai mandar Reabastecer Comprar suprimentos Confirma Então os suprimentos Estão a caminho Podemos sair Vamos ver se completou É que não chegou ainda Mas já solicitei Espera aí Vamos ver se vai O negócio é você Reabastecer Bom É assim que faz Daqui a pouco Quando chegar O carregamento Vai aparecer ali Que vai estar Reabastecido E é isso aí Você cumprir Os objetivos do dia Bom Eu vou particionar Esse vídeo aqui Em alguns vídeos Vou ter a minutagem Aqui embaixo Se te ajudou Em alguma dessas Objetivos Deixa seu like Se inscrever no canal Não esquece Me seguir no Twitter Facebook Instagram E redes sociais Todas Falou Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Eu fui Até o próximo vídeo